E fala galera, eu sou o JL e tá começando mais um vídeo de PES 2020 Mobile E é isso mesmo que você leu aí no título Konami confirma a nova face do Cristiano Ronaldo e do Neymar Não somente nova face, como novos cortes de cabelo Vamos conferir isso agora E na atualização da Eurocopa 2020 poderemos usar o uniforme de seleções Também está confirmado Isso e muito mais você vai conferir agora Então já chega deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda E não esquece de me seguir nas redes sociais Arroba JL Esportes é o meu Instagram Me segue também na página do Face, o link tá aí na descrição Sem mais enrolações agora, vamos ver tudo o que vai rolar no PES 2020 Mobile Bom galera, como todos vocês sabem, nesta quinta-feira teremos atualização na Play Store do game Talvez ela seja liberada até antes Mas o dia realmente da atualização é dia 9, que é nesta quinta-feira Caras, e a Konami acabou de soltar 5 novas faces É isso mesmo pessoal, além do corte de cabelo modificado do Cristiano Ronaldo e do Neymar É isso mesmo, você não viu errado não Eles terão corte de cabelo novo e também novas faces É isso aí caras, além deles vai ter também o Rafael Leão, o Pazalite e o Rai Se eu não me engano o nome desse cara aí Então manos, dá uma conferida só no que eu tô falando Olha só essa face aqui ó, Cristiano Ronaldo Essa face modificada né, não tanto, mas é uma modificaçãozinha A modificação mais mesmo real é no cabelo né, esse coque novo do Cristiano Ronaldo colocado O Neymar agora com a barbona e com o cabelo curto, tá galera Esse outro cara aí, depois do Neymar, que eu não sei quem é, não conheço O Rafael Leão, tá, que é aquele cara do Milan Rafael Leão, tá com a face também real E o Pazalite, é manos, tá muito fera demais caras Então sim, isso aí está confirmado A Konami postou em seu perfil oficial no Instagram, tá Arroba Oficial Pés, confirmado, tá Vocês já podem ir lá também, arroba Oficial Pés lá no Instagram E vocês vão ver que realmente é real galera Tá top demais e vem nesta quinta-feira essa atualização aí pessoal E como é de costume eu sempre trago algumas informações aqui bem relevantes E a informação agora um pouco mais relevante é do Twitter lá No nosso querido amigo Renan Galvani Que sempre está trazendo aí informações tops E dessa vez ele soltou o Twitter aí, como vocês vão ler Caras, está confirmado, na atualização da Euro 2020 Poderemos utilizar os uniformes de seleções no console Será que isso também vai vir pro mobile? Cara, provavelmente sim, né pessoal A gente podia usar as seleções, tá Na Copa de 2018, mesmo não sendo uma competição oficial da Konami E agora que a Euro é uma competição oficial da Konami Provavelmente poderemos usar uniformes de seleções E provavelmente teremos eventos novos pessoal Então sim, está confirmado aí Seleções poderão ser utilizadas, né Pelo menos as da Eurocopa Na atualização da Euro No nosso queridíssimo PES 2020 Mobile Também pessoal Isso mesmo cara, top demais, né mano Mais uma notícia fera pra vocês E outra coisa galera, sobre a Euro que também está confirmado São os Feature Players Na verdade, jogadores em destaque Estão assegurados, tá Pela Konami Teremos sim jogadores em destaque pessoal Isso mesmo pessoal Jogadores em destaque Poderão aí ser adicionados Depois da atualização da Euro Que chega nesse dia 30 de abril Caso você não saiba Chega nesse dia 30 de abril A DLC da Euro Para os consoles E também a atualização Para a gente do Mobile Isso cara Mas como é JL que vão colocar Destaques da Euro Se não tem jogos Bom, eles vão fazer Tipo POTS, né mano Os melhores jogadores Das seleções Provavelmente serão Destaques Aí durante as semanas Ou durante o mês Sei lá Quanto é que vai ficar O tempo da competição Aí no game Mas serão Assim com temática da Euro Serão jogadores destacados Da Euro Pessoal, olha só que fera, né Pelo menos Isso Vão manter os jogadores especiais Da competição Mesmo sem ter Os jogos, né pessoal Isso vai ser bacana demais Caras Top Então, essas foram as notícias de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de deixar seu like Opa, opa Já ia me esquecendo Antes de encerrar o nosso vídeo Quero agradecer a galera Que doou na última live E ajudou demais Primeiramente Mandar um salve Um forte abraço aí Pro Giliard G10 Jemerson da Silva Santos Marcos Alves Que ajudou E também se tornou Novo membro Valeu Marcos Salve pra você Diego Robson Aí mano Vanderson Silva Muito obrigado Takaichi Muito obrigado Eleandro Coelho Salve pra você Juliano Oliveira Valeu mano Pro Bruno E pro Marcos Jogos Valeu galera Vocês ajudaram demais Um salve pra todos vocês E um forte abraço Obrigado por sempre Estar ajudando aqui No canal Então galera É isso Se você gostou do vídeo Não esqueça de chegar Deixando o like Se inscreva Se não for inscrito ainda Tá aparecendo o logo Até aqui em cima Pra facilitar Do outro lado ali Vídeos anteriores Bom, bando no canal Eu vou ficando pra aqui Até a próxima Valeu demais Tchau Tchau Tchau